E galera, rapidão, dando o aviso aqui, que hoje não vai ter Shumelabs, beleza, desculpa aí mesmo E galera, amanhã galera tem factions, que galera, vai sair umas 3 horas porque eu vou cortar o cabelo, beleza Eu vou cortar o cabelo, beleza galera, então não vai dar, não, tem factions, só que vai ser um pouco tarde, beleza Porque eu vou ter que cortar o cabelo, e amanhã vai ter Shumelabs e vai Amanhã vai ter minigames, minigame, sei lá, minigame, Turf Wars, essas coisas, vai galera Então já deixa seu like aí, e bora pro vídeo dos mundos Ai meu Deus, de novo não, aquele Deus, onde ele tá? Socorro, quem é você? Olá cidadão, você lembra de mim? Não, eu vou te matar um dia, o meu Deus vai me dar uma espada muito mais forte que a sua, eu vou te matar Será que você não está se lembrando de mim? Eu fui o Deus que quase te matei Eu lembro, só que agora eu fiz uma promessa pra minha cidade, eu vou te matar com a minha espada lá no Nether Não é lá que você mora? Você não tem chance contra mim É lá que você mora? Sim Bora, então eu vou lá te matar com a minha espada, com a minha amadora, com tudo que meu Deus vai me dar Mas você não tem chance contra mim, seu verbo, eu sou o Deus Ok Ai meu Deus, aquele Deus também, meu Deus, enche o saco né, enche o saco Enche o saco aquele filho da mãe também Só me, só me, nossa, que raiva Eu prometi que eu vou matar e hoje o meu Deus, eu falei com ele, o meu Deus verdadeiro mesmo, meu Deus que me ajuda Falei pra ele que eu não vou, mas eu não vou mesmo ter que dar ajuda dele O que que é isso? 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 Ai meu Deus, ai meu Deus Ai Ok Será que eu tô... Ai meu Deus, ok, tudo bem Eu falei pra ele que eu não vou precisar da ajuda dele, porque eu falei que eu vou conseguir, eu vou conseguir ficar na boa Né, sozinho O que que é isso? Não Ai Ai, o que que é isso, não Meu Deus Ai Alguém me ajudou aqui Quem é? Meu Deus, quem é? Que flecha é essa? Ai meu Deus Deixa eu ver Ai, vou jogar essa coisa fora, essa coisa fora Ai, isso daqui Isso daqui Isso daqui Eu sou o vizero da picareta Ai, eu não sei, eu tô escutando uns valores estranhos De repente Ai meu Deus O que que é isso? O que que é isso, mano? Ah mano, tem alguém de... Brincando comigo Ai, será... Ai não, aquele Deus já sumiu daqui Eu acho que não é... Não, não é ele Ele não pode... Não, não é ele Não é ele Não é ele Ai meu Deus Ok 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 Tô bem, tô bem Pelo menos O que que é isso? De novo não O que que é isso? TNT? Ai meu Deus Vai estourar a minha mesa de... Ai, já estourou Ai meu Deus Como eu vou fazer outra agora? Ai meu Deus Alguém tá brincando comigo É sacanagem fazer isso O que que é isso? Do nada apareceu na minha mão Ah mano Alguém tá brincando comigo Isso não é legal Não é aquele Deus Tenho certeza Se for Eu mato ele Eu mato... Ai meu Deus Ai Ai Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Ai meu Deus Eu tenho que fugir daqui Tentar fugir Ai Que que é isso? O que 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 é isso? O que que é isso? Ai 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 tá doendo Ok Ok O que que é... Ah Alguém tá tentando atirar em mim Melhor eu ficar aqui Melhor eu ficar aqui E ver quem é Eu vou matar 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 Eu vou matar